Olá, seja bem-vindo ao canal Despertando com Rafael Mota. E no vídeo de hoje, eu estou trazendo para você mais uma dublagem de uma aula incrível e completa de Bob Proctor. E desde já, eu, Rafael, eu quero deixar aqui a minha gratidão a você que assiste aqui os vídeos do canal, que comenta, que dá o like, que compartilha. Isso ajuda muito, muito mesmo, a continuidade aqui do meu trabalho. E agora, vamos para o vídeo. Essa lição é, sem dúvida, a lição mais importante que você aprenderá. Sem metas, você não vai a lugar nenhum. Com metas, você pode ir a qualquer lugar. Agora, olha isso aqui. Eu mencionei antes que eu carrego um cartão de objetivos no meu bolso. E eu tenho o que eu quero escrito nele. Quando eu escrevi isso, pintei um quadro com palavras, Agora, esse quadro ficou impregnado num grupo de células no meu cérebro. Quando eu coloquei a mão no bolso, você pode colocar na sua bolsa ou no seu bolso. Quando eu coloco a minha mão no bolso e toco nesse cartão, o fator sensorial do tato é afetado. Uma mensagem de luz dispara como um rifle através do sistema nervoso central e ressoa com aquele grupo de células no meu cérebro. Eles aumentam a amplitude de vibração e a imagem que está escrita nesse cartão pisca na tela da minha mente. Agora, você não pode estar pensando em coisas ruins e pensando no seu objetivo ao mesmo tempo. É muito importante que você pense no que você quer. Agora, vamos ilustrar algo aqui. E vamos observar nesse bloco aqui por alguns minutos. Scott, por favor. Isso aqui é um pequeno desenho que representa a sua mente. e, claro, este é o seu corpo. Agora, aqui está o que queremos deixar bem claro. A mente se expressa com e através do corpo. Se você quiser saber o que está acontecendo na mente de uma pessoa, observe os seus padrões de comportamento. Dê uma olhada nos resultados que ela está obtendo. É uma expressão do que está acontecendo aqui. É sempre desse jeito. Nunca é diferente disso. E é verdade para todos. Então, vamos observar aqui de novo. Nós estamos aqui. Eu não gostei desse círculo. Vou fazer outro. Aqui. Aqui está o corpo. Agora, você tem fatores sensoriais conectados bem aqui. Você pode ver, ouvir, cheirar, provar e tocar. E a informação está implorando a sua atenção consciente. Esta é a sua mente consciente, bem aqui. Ok? A informação está implorando por sua atenção consciente. De fora. Isso nunca para. É sempre assim. Sempre. Você quer assumir o controle da sua mente. E quer pensar no que quer pensar. Agora, vamos passar por isso nos slides. Eu quero mostrar isso para você bem aqui. Você imprime essa ideia do que você quer em sua mente subconsciente. Agora, aqui está a parte complicada disso. A mente subconsciente é a inteligência universal. A mente subconsciente é onipresente. Pense nisso por um momento. Vamos supor que eu ligue para você. E você poderia estar em Singapura e eu em Toronto. Eu coloco você do outro lado da linha. Agora, parece que estamos muito distantes. Isso é uma ilusão. Ambos estamos na mesma frequência. E para que possamos enviar fotos, podemos olhar um para o outro, podemos conversar. Entenda que tudo está na inteligência universal. Tudo. Todo conhecimento. Todo poder. Todo dinheiro. Tudo. E quando você imprime essa ideia no subconsciente, você atrai tudo que está em harmonia com ela. Da mesma forma como se você tivesse outra pessoa do outro lado da linha com o seu telefone. Isso afeta alguém em Singapura, em Xangai, em Buenos Aires. Se você estiver em Toronto, com certeza afeta. Porque você está acessando tudo. Agora, pense. Fique comigo aqui por um momento. Quando você impressiona essa ideia e fica emocionalmente envolvido com essa ideia, essa ideia muda tudo, tudo no seu mundo físico. Sua vibração física muda. Você muda o que atrai para a sua vida. Você muda o seu comportamento. Em última análise, você muda o resultado, ok? Agora, vamos prosseguir. De volta aos slides, ok? Agora, eu acho que eu tenho brincado com isso há 60 anos. Sou muito bom nisso. Não sou muito bom em mais nada, mas não quero fazer mais nada. Eu adoro isso. Eu me apaixonei por isso. Deixa eu voltar um pouco. Eu vou reinterar algo que eu já contei. Eu estava reunido com o All Night Gale em 1966. Agora, eu já estava estudando o material dele. Eu já estava carregando um cartão de objetivos. Eu tinha no verso do cartão, naquela época, esse grande sonho, essa coisa dinâmica, emergente, invisível para todo mundo, exceto para a pessoa que o possui, que é responsável por todo o grande avanço do homem. All Night Gale escreveu isso. Eu tinha isso no verso dos cartões de objetivos. E eu tenho tido isso no verso dos cartões dourados por anos. Ele não está no verso deste aqui. Agora, ele está escrito. Você nasceu rico. No verso deste. E todo mundo nasce rico. A maioria das pessoas tem um pouco de dinheiro. Mas eu estava reunido com ele em seu escritório. E eu estive com ele por cerca de uma hora. Foi uma experiência fenomenal para mim. Porque eu estava estudando o seu material há muito tempo. E eu estava saindo depois de uma hora. E perguntei a ele. Qual é o problema? Quero dizer, qual é o grande segredo? E ele disse. Não há segredo, Bob. Ele disse. É simplesmente uma questão de sentar e decidir o que você quer. E... E... E decidir que você vai conseguir. É decidir que você ama fazer. E se comprometer a fazer isso pelo resto da vida. Ele disse. O problema da maioria das pessoas é que elas não sabem o que amam fazer. Elas nunca pensam sobre isso, Bob. Meu Deus. Eu vou te dizer que fui cobrado ali mesmo. Ainda posso me ver sentado em seu escritório. Ficava na 333 da Norte Michigan. E... Eu sabia exatamente o que eu queria. Eu queria fazer o que ele estava fazendo. Eu queria fazer isso com ele. E decidi que faria isso com ele. Alguns anos depois... Hum... Eu trarei um slide aqui em outra apresentação. E... Eu me tornei vice-presidente de vendas. Eu tenho uma foto comigo. Ornett Gale and Connigy. O seu parceiro de negócios. Nós três. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu quero dizer. Eu simplesmente adorava. Bem... Eu faço isso há muito, muito tempo. E... Como digo. Eu sou muito bom nisso. E quero melhorar nisso. E... Isso é porque eu tenho feito a mesma coisa durante toda a minha vida adulta. Eu tive muita sorte. Descobri o que eu absolutamente amava. E cortei todo o resto. E me dediquei ao que eu amo fazer. Agora... Já faz muito tempo. Você tem paradigmas. Falamos sobre eles. Um paradigma é um programa mental que tem controle quase exclusivo sobre o nosso comportamento habitual. E quase todo o nosso comportamento é habitual. Ok? Vamos pensar nisso por um momento. Os paradigmas literalmente controlam a vida das pessoas em um grau enorme. Quero que você mude isso. Ok? Agora observe. Sucesso. É 5% estratégia. 95% mentalidade. Certa vez eu estava reunido em uma sala comum das nossas consultoras. Uma senhora absolutamente brilhante. Dina. Estava sentada lá comigo. Ela era minha assistente na época. Ela estava tomando notas. E eu estava conversando com vários consultoras em nossa empresa. Ela é uma das melhores. E... Ela disse que realmente acredita que o sucesso é 5% de estratégia. e 95%... E eu fiz ela repetir. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Mas, intuitivamente, eu sabia que ela estava certa. Eu simplesmente sabia que ela estava certa. Então, não se prenda a estratégias. É mentalidade. É mentalidade. Certo? A maioria das pessoas são figurantes em seus próprios filmes. Elas nem sabem quem é o diretor das suas vidas. Eu quero sugerir que você se torne o seu diretor. Que você decida exatamente o que quer. E eu vou te mostrar como conseguir isso. Agora, olhe para isso. Decida que tipo de vida você quer. Então, diga não a tudo que não é isso. Escreva isso. Decida que tipo de vida você realmente quer. Então, diga não a tudo que não é isso. Ok? Nós estamos falando sobre a mente. A sua mente maravilhosa. Agora, vamos observar isso aqui. Existe a mente. E o corpo. Agora, vou repassar as coisas duas ou três vezes. De maneiras diferentes. Então, eu quero que você realmente preste bastante atenção. Ok? Vamos pegar a mente agora e dividi-la em duas partes. A mente consciente e a mente subconsciente. Agora, você tem conectado a você os fatores sensoriais. Você pode ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. E eles são como pequenas antenas. Que estão presas na sua mente consciente. E eu vou lhe dizer que eles são super sensíveis. Eles captam tudo o que está acontecendo ao seu redor. E vou lhe dizer que o mundo exterior está implorando por sua atenção consciente. E, infelizmente, o paradigma da maioria das pessoas os tem feito prestar atenção ao que está acontecendo lá fora. Isso é uma pena. Ok? Agora, a mente consciente também é a mente intelectual. Ok? A mente emocional é onde está o paradigma. Você conectou em sua mente intelectual faculdades superiores. E são elas o que o separam de todo o resto do reino animal. Agora, eu vou lhe contar que esta é realmente uma espécie de história triste. Você pergunta a dez pessoas hoje quais são as suas faculdades superiores. Quais são os seus fatores intelectuais. E vou lhe dizer que elas não sabem. Porque nunca fomos ensinados a utilizá-los. Isso é muito triste. A maioria das pessoas nem sabe que os tem. Ou você ouvirá as pessoas falarem sobre... Pode deixar isso na tela agora. Você ouvirá as pessoas falarem sobre sua imaginação. Você ouvirá as pessoas falarem sobre sua memória ou razão. Mas não entendem realmente que essas são as suas faculdades superiores. E que é isso que nos separa de todo o reino animal. O resto do reino animal é guiado por um instinto. E é perfeito. Removemos o instinto e colocamos isso no lugar. E eles estão bem aqui em nossa mente consciente. Agora, você vai usá-los trabalhando em direção ao seu objetivo. Você vai usá-los para mudar o paradigma. Eles têm a capacidade de dizer ao paradigma... Deu fora daqui! Isso é certo! Suas faculdades superiores têm a capacidade de mudar o paradigma... E construir um novo paradigma. É disso que se trata o Proctor Gallagher Institute. E é a vibração que dita o que entra em sua vida. Ela também dita o que você faz. Isso é tão importante! É muito importante! Agora, observe aqui por um momento. Vamos observar isso de maneira diferente. Porque eu quero que você veja isso de diferentes pontos de vista. Há um poder fluindo para a sua consciência. A religião chama isso de espírito. A ciência chama isso de teologia. Chame-o do que você quiser. É um poder que é infinito em sua capacidade. E flui para a sua mente consciente. E você pode pegar e criar pensamentos a partir desse poder. Você pode, literalmente, criar pensamentos a partir desse poder. Agora, com esses pensamentos, você irá imprimi-los em sua mente subjetiva. Você também irá enviá-los para o universo. Aqueles que você imprime na mente subjetiva farão com que você sinta o que sente agora. Esses sentimentos são expressos com e através do corpo. Mas também são enviados para o universo, certo? E quando esses sentimentos são impressos no corpo, isso faz com que o corpo haja da maneira como age. Agora, observe esses 1, 2, 3. Resultados Veja o que você está falando. É a sua atitude. É a sua atitude. É a composição dos seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Agora, você escolhe os seus pensamentos ou vai aceitar os pensamentos de outras pessoas que chegam através dos seus fatores sensoriais. Então, os seus pensamentos causam os seus sentimentos. Se você descobrir que uma pessoa diz que está se sentindo mal, você sabe que essa pessoa está tendo pensamentos negativos. É um pouco triste, mas é assim que as coisas são. E esses sentimentos são expressos com e através do corpo e produzem os resultados. É 1, 2, 3. Atitude. Agora, vamos olhar aqui. Aqui, estamos falando sobre o que queremos. Estamos falando sobre o que queremos, ok? Esse querer se transformará em um desejo. O desejo é o esforço da possibilidade não expressa. O querer dentro dele é a expressão da possibilidade não expressa buscando expressão através da sua ação. Veja, se você deseja construir um desejo, você constrói o desejo segurando a imagem do que você quer e deixando-o se envolver emocionalmente nisso. Esta é uma informação crítica que deve ser ensinada no jardim de infância. Deve ser ensinada em casa, antes da criança ir para a escola. As crianças vão entender isso. Escute, pense assim por um momento. Você tem filhos pequenos. Crianças. E elas estão conversando. Elas estão conversando com você. Elas podem estar falando em duas ou três línguas ao mesmo tempo. Mas, achamos que elas não conseguem entender isso. E, ainda assim, podem aprender línguas. Elas podem entender isso. Sim, confie em mim. Agora, observe aqui com muito cuidado. Lá está o coração. Agora, lembre-se do que eu lhe disse. O coração é o lado divino da sua personalidade. É aqui que os desejos se originam. É aqui que os desejos... Observe. Observe isso com cuidado. É o espírito. É o poder dinâmico dentro de você. Que vai fazer com que você ative a sua imaginação. Veja aqui. Os desejos vêm de dentro. Os desejos vêm do lado divino da nossa natureza. O seu DNA espiritual é perfeito. Há perfeição dentro de você. É por isso que todos os grandes líderes ao longo da história sempre disseram que todas as coisas são possíveis. O desejo vem do coração. Da essência espiritual de quem você é. Isso te atinge na consciência. Ativa a sua imaginação. E esse desejo cresce em sua consciência. Então, você pega esse desejo e o devolve ao coração. Você devolve esse desejo ao poder infinito dentro de você. Volte para mim, Scott. Ok? Aqui vamos nós. Lembra-se do que eu disse? Observe aqui comigo por um momento. Aqui você tem o desejo. E aqui está o coração. E você está imprimindo isso no coração. Agora, o que dizemos a você anteriormente? Apontamos que o coração é a inteligência universal. Ok? Deixa eu apagar aqui. Agora, aqui está o truque. A inteligência universal opera por lei. Este é o espírito puro e não adulterado. Uma das primeiras leis do universo é a transmutação perpétua da energia. A energia está sempre se movendo em forma, através da forma e de volta à forma. Vá para fora e olhe para fora. Você verá a formação de nuvens chegando. A nuvem começará a escurecer e dela sairá água. Surge do nada, do não físico. Ela se move para a forma. As folhas se formam na árvore. Elas caem da árvore. Elas vão para a terra. Depois voltam para a árvore. As folhas voltam para a árvore. Elas caem da árvore. É a transmutação perpétua da energia. Essa ideia deve passar para a forma física. Ela absolutamente deve passar para a forma física com e através de você. Veja, isso coloca em uma vibração que cria a atração. E você atrai de onde? De todos os lugares. Porque você está acessando a inteligência universal. Ok, volte para a tela, Scott. Enquanto você impressiona essa ideia, o querer, então, se transforma em desejo. O desejo altera a vibração em que você está. A vibração causa a ação. A ação causa uma reação que muda as condições, as circunstâncias e o ambiente. Ou, se juntarmos todos eles, você pode dizer no vernáculo, isso muda os resultados. Esse não é um jogo que estamos jogando. Isso é um assunto sério. Esta é a sua vida. É a vida com a qual você está lidando. E a maioria das pessoas anda por aí. Elas nem conseguem dizer o que querem. Então, o que está acontecendo com elas? Bem, vamos voltar a essa tela por um minuto, Scott, por favor. Eu vou mostrar a você o que está acontecendo com elas. Preste atenção aqui. Vocês estão vendo esses pequenos fatores sensoriais? O que quer que esteja acontecendo no seu mundo exterior está entrando através dos seus sentidos. Surge aqui primeiro. É impressionado aqui embaixo. E isso causa o resultado. O que é essa ideia? Deus sabe. É apenas uma ideia. É apenas uma ideia que surge de outras pessoas, que você vê no jornal. A maioria dessas ideias são negativas. Elas são negativas. Então, os resultados são negativos. Agora, você tem uma escolha. Você pode escolher o positivo. Você não precisa aceitar o negativo. Viu como acontece? Tudo bem. Vá de volta à tela, Scott, por favor. Agora, olha aqui. Vamos voltar. Preste bastante atenção aqui. O coração está na mente subjetiva. Esse é o lado universal da sua personalidade. Os desejos vêm do coração. O espírito está sempre para a expansão e a expressão mais completa. Você tem que deixar o desejo interno vir até você. O problema é... O desejo vai para a consciência da pessoa que pensa. Eu não posso fazer isso para você. Ela tem opinião negativa sobre si mesma. Falaremos... Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Isso é chamado de autoimagem. A imagem que você tem de si mesmo. Agora, o desejo vem do coração. E, bumm, ele entra em sua consciência e ativa a sua imaginação. E faz com que você mantenha a imagem em sua mente consciente do bem que você deseja. Você devolve isso ao espírito. E, através da lei recíproca do espírito, ela devolve a você na forma física. E isso é magnífico. E tudo acontece por lei. Não às vezes. É o tempo todo. Obrigado, Scott. Agora, observe. Aqui está o ABC dos objetivos. E há outra maneira de ensiná-lo. Para a maioria das pessoas, quando elas pensam no que querem, pensam em... Em algo que já sabem fazer. Eu uso um exemplo há uns 25, 50 anos. Um jovem do seminário veio até mim e disse Posso falar com você sobre o meu objetivo? E eu disse Claro. O que você quer? Ele disse Eu quero comprar um carro novo. Eu disse Tudo bem. Vai, compre um carro novo. Eu disse Que tipo de carro você quer? Ele disse É um Pontiac novo. Eu disse Eles são bem legais. Eu tive um Pontiac. Um, eu disse O que você está dirigindo agora? Ele disse Um Pontiac. Um, eu disse Há quanto tempo você o tem? Ele disse Quatro anos. Eu disse Quantos anos tem o carro? Ele disse Quatro anos. Eu disse Então você está me dizendo Que você comprou um quatro anos E está correto? E ele sim. Mas ele disse Está velho Preciso comprar outro. Bem, veja Não há nada de errado Com comprar outro carro. Mas isso não constituiria uma meta. Ele demonstrou Pelos resultados Em sua própria vida Que ele soube Como conseguir Um novo Pontiac Por quatro anos. As metas não são Conseguir as coisas. Isso é um benefício colateral. As metas são para crescer. Você tem que ir atrás De coisas que não sabe Como conseguir. E que não se qualificariam. Se a sua meta É uma meta do tipo A Algo que você já fez no passado Não se qualificará. Bem, Para onde você vai Então, bem Você sobe para cá. O que você acha Que pode fazer? Ou que podemos chegar lá? Bem, Eu não sei nada Sobre uma série de coisas. Veja Sente-se E você está realmente pensando O que eu acho Que poderia fazer? Primeiro Se Harry me desse O dinheiro que me devia E se Barry disser O que vai fazer Ela vai fazer. E se esse Ou aquele grupo ali Se eles concordarem Então eu acho Que eu poderia fazer isso. Seja lá o que for. Veja Que eles planejaram isso Eles realmente podem ver Como isso pode acontecer Eles sabem Como isso pode acontecer Isso não é uma boa meta Não há crescimento nisso Porque você já sabe como fazer. Veja Veja Há crescimento em cada meta Que eu estabeleci E tem havido Desde que recebi este livro Estabeleci metas Para fazer coisas Que eu não sei fazer. É o desejo É o desejo E você vai passar Do que você sabe como fazer Para cá Para o que você acha Que pode fazer E em breve Não há motivação Para isso Então você vai desistir Você volta para cá E você vai fazer O que você sabe fazer Então você sobe Aqui novamente Para o que você acha Que pode fazer Onde está o problema Quando você está fazendo O que você sabe Ou o que você acha Que pode fazer Não está recebendo apoio De ninguém ao seu redor Porque Eles provavelmente Não querem que você consiga Ah Eles vão dizer que sim Mas provavelmente não Porque provavelmente Estão competindo com você E você está competindo com eles Veja É isso que as pessoas fazem Elas vão e voltam Vão e voltam Vão e voltam E logo elas terminam Agora Aqui está o processo De três etapas para metas Lembre-se Que dissemos aqui Você vai fantasiar Bem Fantasia É o primeiro passo Então teoria e fato Se você vai conseguir O que quer Você vai ter que fantasiar Como você faz isso Você faz isso Com a sua imaginação Você faz isso Com a imaginação Você constrói uma fantasia Você vê você mesmo Com o que você quer Esse estúdio Foi uma fantasia minha Essa empresa Foi uma fantasia minha Começou como uma fantasia Mas eu entendo o processo E você pode entender também Realmente presta atenção aqui Você vai da fantasia Para a teoria É aqui que você vai usar A imaginação Se lembra que a imaginação É uma das faculdades superiores Então você passa para a razão E começa a pensar sobre isso Agora Antes de poder transformar a teoria Em um objetivo Você precisa passar em alguns testes É claro Você precisa dizer Eu sou capaz de fazer isso Bem A verdade é que você é capaz De fazer qualquer coisa Você é a forma mais elevada Da criação de Deus Você é capaz de fazer qualquer coisa Essa é a parte bonita disso Então você tem que perguntar Eu estou disposto Eu estou disposto Sabe eu converso com o Rachad Rachad e eu nos tornamos bons amigos E Rachad é um ótimo vendedor Eu falo com o Tommy e o Mike Com o Sandy Sabe eu converso com diferentes pessoas da empresa E Tudo em mim me disse para desistir disso Não sei quantas vezes Nos últimos 50 ou 60 anos Mas eu me recusei Terminantemente a desistir Eu tinha Essa ideia na cabeça E me apaixonei por ela Se você está indo atrás Do que realmente quer Você não vai desistir É quando você fabrica algo Porque você acha que deveria ter um objetivo E escreve isso em um cartão Mas não é a coisa real Você volta e diz Eu sou capaz Claro que sou capaz Eu tenho um poder infinito Bloqueado dentro de mim E eu estou disposto Eu estou disposto a pagar o preço Sim Seja qual for o preço nesse momento A sua fantasia se transformou em uma meta E essa meta Foi impressa na inteligência universal E quando isso acontece Ela começa a se mover para a forma física Você passa da fantasia Para a teoria e para o fato É quando você é capaz de construir fantasias maiores e melhores Isso é chamado de processo criativo Você é um ser criativo Você foi criado à imagem de Deus Você tem faculdades criativas Você é capaz de fazer coisas magníficas Quando o Werner Van Brawl foi questionado pelo presidente John Kennedy Sobre o que seria necessário para construir um foguete que levaria um homem à lua E o traria de volta em segurança à terra Ele disse A vontade de fazer isso É tudo o que é necessário E é assim que será para te fazer chegar onde você está indo A vontade de fazer isso Você tem que saber para onde você está indo Você tem que saber que você vai chegar lá Veja É uma atitude É realmente o que é Agora Vamos dar uma olhada no que é a atitude Ok? Bem São os nossos desejos São nossos sentimentos E são nossas ações Essa é a atitude Veja Quando uma pessoa realmente se prende ao que deseja Ela se envolve emocionalmente nisso E todos os tipos de coisas boas começam a acontecer Agora Volte para a tela, Scott Por favor Vamos dar uma olhada nisso Você tem essa mente maravilhosa Sabe Se você apenas olhar para o seu corpo É incompreensível quando você pensa no que está acontecendo no seu corpo Mas quando você começa a pensar na mente E você começa a pensar no poder fenomenal que você tem Trancado lá na sua mente Você é capaz de fazer o que quiser Ouça Preste bastante atenção nisso Preste atenção no que está acontecendo no seu mundo exterior através dos seus sentidos Eu quero que você realmente comece a pensar Realmente pense nisso Pense nisso Sabe Ninguém sabe o que você é capaz de fazer Veja Você pensa como um fator de raciocínio Lembra-se que eu disse que você tem todas essas faculdades superiores Aqui em sua consciência Aqui em sua consciência você tem percepção Você tem vontade Você tem razão E você tem imaginação E você também tem memória E você tem intuição também Essas faculdades superiores permitirão que você use esse poder Que está fluindo para você Há um poder fluindo para dentro de você Ele não conhece limites Ok? E você coloca essas faculdades superiores para trabalhar Você pode construir qualquer coisa que você quiser em sua mente consciente Agora Apenas pense Que tipo de imagem você quer construir? Veja Eu acredito firmemente que o seu coração está cutucando você agora Eu acho que o seu coração está cutucando você na consciência agora mesmo Há algo que você realmente quer Pare de negar isso Agora Você está pensando Bem, eu não sei de onde virá o dinheiro Bem Eu conto uma história neste livro Se você não o tiver Pode ir ao nosso site Vá ao Proctor Gallagher Institute E você pode baixá-lo Nós damos ele para você Há uma história aqui Sobre um casal Está na página Espere aqui um minuto Deixa eu ver Página 101 Página 101 Do livro Você Nasceu Rico Eles queriam comprar uma casa E eu disse Vá comprar uma Eles disseram Não podemos comprar uma casa Não temos dinheiro algum E eu disse Você não precisa de dinheiro nenhum Eles disseram O que você quer dizer com não precisamos de dinheiro nenhum Eu disse Vocês ainda não tomaram a decisão de comprar a casa Para que vocês precisam de dinheiro? A outra história aqui Também na página 186 Um grupo de pessoas arrecadou 3 milhões em 3 horas 3 dias antes Depois de pensarem nisso Veja Todas as coisas são possíveis Todas as coisas Está aqui em cima Você tem que decidir O que você quer Entenda Os desejos vêm do lado divino da sua personalidade E vem ainda do lado superior de quem você é E essa visão divina Está cutucando você na consciência o tempo todo Eu quero isso Isso Porque o espírito quer que você cresça Você diz Não sei se é o propósito de Deus É o propósito de Deus Vou lhe dizer qual é o propósito de Deus É o bem maior Onde? Em tudo E vemos isso em todos os lugares que olhamos Vemos o bem maior Exceto onde estamos no comando Vamos ver onde estamos no comando Não me importo com o que você esteve pensando no passado Não me importo com o que você fez no passado Escute Comecei, tive dois meses de ensino médio Não tive educação formal Absolutamente nenhuma experiência em negócios Sabe, acho que às vezes é quase cômico Sandy Gallagher, minha sócia de negócios Ela estaria lendo um livro sobre equações O que você está fazendo? Ela está resolvendo problemas nesse livro Não tenho ideia de como fazer nada disso Mas vou lhe dizer o que sei fazer Sei como construir uma imagem em minha mente Sobre o que eu quero E eu sei como manter essa imagem Até que essa imagem se transforme em um desejo Bem aqui Porque é isso que acontece Quando você imprime essa imagem Na mente subconsciente repetidamente Ela se torna um desejo O desejo É o esforço da possibilidade não expressa internamente Buscando expressão externamente Através de sua ação A palavra desejo vem do latino desiri Dar a luz aos filhos Essa é a criança Você está dando a luz aos filhos As suas ideias O seu ser criativo Ninguém sabe o que você é capaz de fazer Não há ninguém vivo que saiba o que você é capaz de fazer Você tem que se sentar e dizer O que eu realmente quero Vou te contar uma coisa Se você seguir o que ensinamos aqui Você vai conseguir tudo o que você quiser Eu ganhei milhões de dólares Você vai ouvir de algumas senhoras no início da semana Que começaram do nada Elas eram enfermeiras As enfermeiras não ganham muito dinheiro Elas fazem um trabalho muito importante Elas não ganham muito dinheiro Essas duas senhoras ganharam milhões Seguindo o que estamos ensinando aqui Ninguém sabe o que você é capaz de fazer Aqui está o que você tem que fazer Veja Isso é muito importante você saber Você receberá algumas instruções em alguns minutos E as instruções virão para você De pessoas que realmente sabem do que estão falando Eu vou lhe dizer que qualquer pessoa nesta empresa Sabe realmente do que está falando Pratica o que nós praticamos Prega o que nós pregamos Ensina o que nós ensinamos Você precisa se perguntar O que você quer Há um poder dentro de você E esse poder não está apenas dentro de você Ele é onipresente É onipresente Faz parte de tudo em todo o universo E esse poder dentro de você Lhe dará tudo o que você quer É absolutamente magnífico Quando você pensa sobre isso Isso lhe dará a forma física É um conceito tão lindo E a maioria das pessoas E a maioria das pessoas não entende isso Elas passam pela vida e não entendem Isso deveria ser ensinado na escola Mas não é Veja Você realmente pode ensinar os seus filhos A pegar o boletim escolar E escrever o boletim escolar Antes do início das aulas E então eles só pensam em como eles podem E não perdem tempo pensando Porque eles não podem O mesmo poder que flui Para e através de você Está fluindo para e através deles Todos nós estamos jogando exatamente com as mesmas regras Isso é tão importante Não se deixe levar por A ou B A ou B é o que você já aprendeu como fazer O que você sabe que pode fazer Porque você pensou bem Eu quero que você tente algo Que você não tem ideia de como isso vai acontecer O que você realmente quer Isso é tão importante Metas são sem dúvidas Um dos assuntos mais importantes que você estudará Agora Eu lhe dei isso muito rápido aqui De várias maneiras diferentes E fiz assim porque eu quero que você realmente entenda isso Você está trabalhando com um poder que é infinito Você mesmo é uma expressão desse poder Existe apenas um poder Tudo é uma expressão da mesma coisa Tudo Se eu colocasse tudo nesse estúdio no lixo E colocasse fogo Tudo seria reduzido à mesma forma de substância O que chamamos de espaço Isso é energia Se você bombeia mais dessa energia para o quarto E não deixe escapar O que vai acontecer? Você vai explodir o quarto Você vai dizer que fazer o que não sabe pode te machucar O que você não sabe não vai te machucar O que você não sabe pode te matar Temos que começar a conhecer Vamos entender quem somos O que somos capazes de fazer Vamos entender como funcionam essas faculdades superiores Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Então vamos ver o próximo vídeo Tchau.